Uma distribuição Politel A Casa do Espanto 2 Uma distribuição Politel Terrução Brasileira BKS Clarence, eles chegaram! Já vou! Clarence! Já vou! Clarence, eles estão esperando! Estou rindo, estou rindo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 25 ANOS DEPOIS A CIDADE NO BRASIL 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 Quantas gerações da sua família moraram aqui? Não sei Obrigado. Quem decorou a casa? Venha. Parece que está faltando alguma coisa. Que ótimo. Pensei que ao menos tivesse luz. Aí tem. É só a chave que está desligada. Ah, tem telefone. Ótimo. John Stathamann, por favor. Alô? John, oi, aqui. Oi. O telefone do carro não está funcionando aqui. E que estão aí? Ai, a casa é uma cova. Mas Jeff está encantado. E a reunião, ele se interessou? Não. Ótimo. Podemos gravar no estúdio no mês que vem. Temos que achar alguém louco. É sim, é isso. Então está bom. Sim, sim. Não se preocupe. Não é possível. São meus pais. Eu era bem bonitinho. Esse é o meu avô. Jesse McHoblin. Ele me deram o nome dele. Sim. 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 Mas o que você estava fazendo? Sabe, eu não consegui dormir. Então desci para dar uma espiada. O que é isso? Cuidado aí, sabe? Ai, meu Deus. Para de correr. Parabéns para você. Parabéns para você. Parabéns para você. Eu só vejo as fotos. Você sabia que eu não leio as entrevistas, meu amor? É. Ei, olha só esse sová grande e gostoso. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Fica assim. O que é isso? O que é isso? É. A música está alta. Desculpe. Nós não queríamos incomodar. O que é que você está ouvindo? Pisciclite de Ed Boyd. Pisciclite? É meu nome artístico. E o seu? E você? Aham. É, sim. Eu sou empresário dela, não é, meu amor? É. Recebemos convites de produtores famosos como... Bem, não convém citar nomes, né? Fica mal, é claro. Mas não tem contrato, não é? Vocês não assinaram nada ainda. Oh, não. Nós acreditamos em sucesso, sabe? É isso mesmo. Nosso negócio é grana e fama. Não acreditamos em sucesso. É isso aí. Tem uma pequena diferença. John, escute. Parece que eu achei o que estávamos procurando. Doce e sensação. Uau! Ah. Nós estamos felizes. Está certo. Ih, tem pedra nos olhos. Não é a mesma caveira. Te peguei e tomou na massa. Me devolva isso. É particular. É uma caveira? Ah, o que é isso? Parece que me dá. O que é? Vamos, me responda. Não é nada. Promete que não vai dar risada? Sim. Ah. Você não vai acreditar nunca. Claro que vou. Vamos, fale. O que é isso? Ah. Este cara aqui é o meu tataravô. Ah. Tem o mesmo nome que eu. Foi um bandido do Velho West. Ah, parece. Veja. Veja a caveira. Veja a caveira. Ela é feita de cristal de rocha. E o cara, no fundo, é Sleem Riesel. Aham. Muito bem. Ele e Jesse brigaram por causa da caveira e ficaram inimigos mesmo. Uhum. Sleem morreu sem tirá-la de Jesse. Muito bem. Agora, veja... Veja esta caveira. É diferente da foto. Tem pedras preciosas, não é? É mesmo. Muito bem. Então... Aqui está. Diz a lenda que havia uma segunda caveira com poder de desvendar os mistérios do universo e trazer vida eterna ao seu possuidor. Muito bem. Se esta... Se esta aqui é a segunda caveira da lenda... Onde está? Bem... Como é que eu vou saber onde está? Aqui, Charlie diz... Tem um cemitério na colina. Jesse foi enterrado em 1916. Aqui diz que os Astecas costumam enterrar seus mortos embrulhados em tecidos como múmias com todas as suas joias e todas as suas armas. Valeu milhões, não é? É... Valeu. Ah, então... Estou entendendo. Vamos procurar. Não tem nada aqui. Vamos desistir. E que se dane que se está cheio de secrana. Eu... Sinto muito. Charlie... Ah... Conseguimos. Ah... Eu quero dormir um pouco. Ah... 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 Pronto, Charlie. Ah... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jussi, não era pra isso. O que tem aí? O que foi que você achou? O que foi que você achou? eu sou seu neto Sou eu, sou eu, sou o seu neto, sou o seu trineto, eu, o meu nome é Jesse também, o meu nome é Jesse. Então, você é meu trineto? O que é isso? Não brinque comigo, em que ano nós estamos? Nós estamos em 1986. Não me diga, por 70 anos esperei que o idiota viesse me buscar. Obrigado, rapaz. Muito bem. Aí está ela. Ela tem algo de especial. Vocês podem sentir. Eu posso. O que vai fazer? Pronto. Lembre-se, meninos, esta casa é um templo. Um templo fantástico como uma pirâmide ou uma igreja. Não conhece nem tempo nem espaço. Ajuda-me a proteger a caveira das forças do mal. Não deixe ninguém tocá-la, entenderam? Pronto. Pode dormir aqui. Isso é jeito de tratar um parente. Me pôr para dormir no chão como um lagarto viscoso? Bem, me desculpe. É falta de prática. Eu não tenho família, senhor. Não me chame de senhor. O senhor está no céu. E também não peça desculpas. Com o pai sou seu tataravô. Chame-me de Gramps. Como seu trisavô me chamava. Está bem, Gramps. Bem, vamos dormir. Ah, sim. Dormir? Não, mãe. Eu não estou cansado. Estou sem sono. É só me arrumar e ir batalar na cidade. Sabe, eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Há alguma coisa errada comigo? Não. Não há nada errado com você, mas... Algo te perturba. Estou vendo nos teus olhos. Olhe para mim. Eu estou em ótima forma. Não. Não. Eu... Eu devia ser jovem outra vez. Gramps. Talvez deveria ser... Olhe para mim. Um caco velho de 170 anos, uma múmia, nada mais que uma múmia. Para uma múmia de 170 anos, você está ótimo, Cranston. Não precisa ficar chorando assim, não é? Eu não vou morrer, que seja a última coisa que eu faço. O que é que eu faço? Tem que ver com a múmia. Então vamos cá. Sim. Obrigado. Mas o que diabos é isso? Isso, Gramps. É uma máquina Sport Alfa Romeo 1986. De zero a cem em setenta e seis segundos. Arranque, bem devagar, bem devagar, está ouvindo? Olhe para as estrelas. Olhe. Eram mais brilhantes do meu tempo. Olhe para as estrelas. 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 Ah, 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 ah. Charlie! Charlie! Jesse! O famoso cara de boneca. Como vai? John, o que você veio fazer aqui? A sua linda garota me telefonou para dizer que encontrou a Madonna dos anos 80. E achei melhor vir até aqui para ver. Ei, ele veio ver a Madonna, é? É isso aí. Quem é seu amigo? Zé Palhaço ou o quê? Não, eu sou o Zé, a máquina mortífera. Charlie, esse é John Stateman, chefe da Kate. Ele é presidente da gravadora herética. Ah, sim. Ah, sim. John Stateman. Muito prazer. Eu sou o Charlie, empresário de Peace Glitz e de Devoiders. Devoiders. Kate! Olá! Ele veio. Deu com a fita? Ei, onde vocês vão? Nós vamos almoçar, Jesse. O John veio aqui para ouvir a Lana. Até mais tarde, Jesse. Isso é ótimo. E mais um, e mais outro, e mais outro. E onde eles vêm, afinal? Acho que quebrei. Que tal uma cervejinha? Aguenta? Detesto essa maldita caixa. Eu gosto muito disto, Gonçalo. Tem um monte de coisa diferente, mas... Nada de bom pra se ver. E lá estava eu no meio daquela batalha contra 500 fanáticos. E pra me ajudar só existiam 15 soldados. Por exemplo, esse Ronald Reagan. Ele é um fracote. Não ficaria vivo 10 minutos do meu tempo. É do exército que se aprende as coisas da batalha. A luta é insana, em glória, mas... Impossível contar como era, rapazes. Vocês tinham que estar lá. Filmes e livros não contam como era. Me ensinaram tudo errado. Deixa eu perguntar uma coisa. E o que aconteceu com ele? Esse nome não gosta do meu vocabulário. Sabe, tivemos um desentendimento... Por causa da caveira. E o que foi que você fez? Atirei um desgraçado. É o que eu fiz. Ele atirou antes do dia que dava-lhe uma lição. E deixei ele morrer bem no meio do deserto. Então foi isso? Sim, foi isso, foi isso. Grapp, chegou a assaltar alguma diligência? Claro! Que legal! Diversas! Uma certa vez, ação tem uma em dois e cinco. Todo dia, parava uma em frente ao banco. Cinco horas da tarde, saía com um saco cheio de dinheiro. Ficamos de tocaia num desfiladeiro na saída da cidade. E quando a carruagem passou, pegamos o dinheiro. Aí... Perseguiram pelas colinas e cruzamos a fronteira do Arizona. Ficamos escondidos por duas semanas nas montanhas. Passamos fome e frio, mas nunca ninguém nos encontrou. Mas nós encontramos as cavernas e começamos a explorá-las. Achamos ouro, muito ouro. As cavernas nunca mais foram exploradas e devem ter um bilhão de dólares em ouro e diamantes. Pretendo voltar lá e investigar assim que recuperar minha juventude. O que é? Barulho? Parece música. O que é? Vamos, Barulho? Quando voltaram, trogaram mais cerveja. Oi. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Amigo. Eu convidei alguns amigos para a noite das bruxas, são só meus amigos, é gente boa, divirta-se. Ei, Lana, espere aí. O que você acha da minha fantasia? Ela é muito louca. Adivinha quem é? O Charlie. Há tanto tempo, não é? Obrigada. A gravação ficou linda. Desculpe, fazia tanto tempo que eu mantive ela linda. É, sim, faz sim, eu fiz... Quanto tempo você vai ficar? É uma senhora. É o... 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 Segura isso aqui, por favor, sim, meu amor. Você está ótima. Eu conheço umas pessoas em Hollywood que poderiam ajudar você. O Charlie. O Gramps. Está vendo? Está vendo? Ele está bafando. Como é que ele vê-se aqui? Calma, relaxa. Ele está perfeito para uma festa fantasia. É isso aí, Bramps. Vai por tudo. Me desculpe. Ei, Matilde. Ele não é demais? É, sim. É um... De longa tarde. De longa tarde para um prazer. Aí você vai me sentar. Vou podermos com a festa. Eu me escurei. Tem uma festa. Eu vou... Eu vou... Esquece, cara. Ei, cuidado. Um, o que que há? Um, o que que há? Não, não, não. Não, não, não. Está bem, está bem. Ei! É bom entrar numa mala e se mandar para acabar. Seu idiota! Não tem pergola! Levanta daí, seu colegre! Não, não. Não, não. Não! Faça isso! Jesse! Ele pegou a cadeira! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Seu colegre! Você tem uma sombra lá dentro. Ele é um whisky. Quer alguma coisa? Um copo de água? Não! Eu quero um calmante. Claro. O whisky. Eu preciso de whisky. Eu preciso da cadeira. Sem ela eu já era. Preciso da cadeira. Preciso pegá-la. O Gems. O Gems. Lá dentro tem uma selva de verdade. Ele levou a cadeira para lá. Ele tem a idade da pedra. Tem que detê-lo. Para você é moleza. O Gems não entendeu. Estou dizendo que lá dentro é uma verdadeira selva. Quer dizer? Em mãos erradas, a cadeira vai causar sérios problemas. Vá buscá-la. Agora. Charlie! Charlie! Você quer, por favor, parar de me assustar, Charlie? Bem, eu tinha isto aqui no meu carro e então eu fui buscar, não é? O que é isso? Isto é uma use semi-automática, não é? Olha, Charlie, isto é uma metralhadora. E daí? E daí? E daí? E daí? O que é que eu vou levar? Bem, de este uso eu só tinha uma. Mas... Eu tenho isto aqui. O que é que eu vou fazer com isto? Acender o cigarro? Não. Vai atirar nas pessoas. Seu bobo. Bom... Eu conto até três. Abro a porta e você entra. E eu dou cobertura, certo? Errado. Quem tem a melhor arma fica na frente. Certo. Vem. Um... Dois... Um momento. Um... Dois... Três... Dois... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Precisamos de um plano. Que tal a gente pegar a caveira e cair fora? Ótimo plano. Pode ir por essa? Obrigado, hein, Charlie? Não, 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 não. Não, 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 não. Vá, vó, 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 vó. Vá, vó, vó, vó. Vá, vó, 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 vó. Vó, 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 vó. Não, não. Pode ir. Jess, relaxe. Se cair, a morte é rápida. Muito amigo, hein? Não, não. Está indo muito bem, Jess. Continue assim. Idiota. Não, não. 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 Não, não. Você está um estouro, pelo menos ter uma câmera. Você está um estouro, pelo menos ter uma câmera. Você está um estouro, pelo menos ter uma câmera. Você está um estouro, pelo menos ter uma câmera. O que diabo é isso? Eu acho que foi uma bomba. Por que não usaram a escada? Charlie, você está bem? Ele está me empurrando! Ele está me empurrando! Charlie! Jack, podemos ficar com ele? Quem vai cuidar dele? Eu dou comida. Troco a água. Depressa, Charlie, me ajude! Não esquece a terceira vez! O Moça! O que é? O que é? E aí? Goste. Hey. Oh, droga! Oh, confete. Oh, chum. Tudo bem. Ah, chum. Uh, chum. Me devolva. Vamos, devolva. Seja bonzinho. Nós ouvimos um barulho. Barulho? Barulho de coisas se espatifando na cozinha. Exatamente isso. Isso. É, sim, é lá na cozinha. Bom, eu só queria saber se está tudo bem. Ah, não, estou tudo bem. Ah, isso é muito bom. Sabe, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Não dá para segurar. Você é um cara muito engraçado. Não dá para segurar. Engraçadíssimo. O nosso meio é muito comum. Veja só a camisa dele, não é um barato. Só tem barato. Tem que ir aí? Cadê a cerveja? Tem jeito aí. Vamos, esconde rápido. Dá uma mãozinha para mim ver as costas. Vai, dá uma mãozinha. Ahá. Oi, John. Cara de boneca. O que está fazendo na cozinha? Nada. Não? E o que é que tem aí nesse armário? Nada. Nada. Então eu posso ver? John... O que é isso? Não tem nada no armário. Ora, me deixe ver o nada no armário. Será que não é a sua amiguinha Rochelle que está aí? Ora, John, do que você está me acusando em minha própria casa? Eu não estou acusando ninguém de nada. Só fiz uma pergunta. Mas acho que a Kate gostaria de uma explicação. Ah, você quer uma explicação? Também. Eu vou dar uma explicação agora, tá certo? O que foi? Ah, que bom que você chegou, Kate, sabe? Não grito. Eu não estou gritando, certo? Desde que chegamos aqui estão acontecendo coisas estranhas nesta casa. É, Justin. Fica frio, Charlie. Querem uma explicação? E eu vou dar essa explicação agora. Ouça aqui. Ontem à noite eu e o Charlie fomos cavar a sepultura do meu tataravô, o Sr. Grant. Estávamos procurando uma caveira de cristal e acabamos encontrando lá na sepultura a caveira e também o meu tataravô. Ele não está morto. Está vivo. É uma múmia e nós trouxemos ele pra cá e agora ele está no porão. A caveira foi roubada e procuramos por toda a floresta até trazê-la de volta. Só que um peridátero pegou ela e é ele quem está aí dentro do armário, Sr. Sherlock Holmes. O que você está fazendo aí? Foi um engano. Evidentemente. Ah, por favor, entenda. Entendo perfeitamente. Ouça aqui, Kate. Eu não sei o que ela faz aí dentro. E quem pensou que era? Ora, a múmia. Ou talvez um filhote de peridáctilo, é isso? Que lourota, hein, Jesse? Olha! Olha aqui! É um pássaro pré-histórico! Kate! Eu levo pra você. Quer saber, cara? Que bom ela ter ido embora. Agora podemos andar por aí de cueca, passar trotes, não fazer a barba e pegar alguma... Oh, Lucas, será que uma vez na vida você não pode ficar de boca fechada? Surpresa! Ah, me diga, onde é que está a Rochelle? Rochelle, prefere ela? Que é, Sr. Mas eu guardei um pouco pra você. Ah, Rochelle, estou muito contente em vê-la. Ah, mas eu tenho uns probleminhas pra resolver. Está me entendendo? Uhum. Charlie! Me chamei um táxi pra Srta. Rochelle. Oi, Charlie. Me chame de Charlie, está bem? Foi muito gentil intervindo. Obrigado. Passarinho. Que tal uma troca, hein? Tá legal? Peguei. Tá com fome, né? Eu acho que ele quer mais bicho. Mas eu não tenho mais bicho. Calma aí. Sei que o cheiro é bom, mas precisa ter paciência. Espera aí. Papai está preparando mamar pra você. Já vai, papai. É bom disso. Abre a boca. Isso é bom, é bom. Cramps. Cramps. Hã? Eu lamento muito. Mas... É que eu estou meio nervoso. Não, Jesse. Eu só queria pregar uma peça em alguém, sabe? Sinto muito que tenha sido você. Já chega, Bibi. Bibi? Agora olha aqui. Vá lá fora brincar. Chega, chega, Bibi. Para. Ô, menino. Vá lá fora brincar. Vá lá. Isso. Bem... Eu acho que vou me deitar. Quer que eu ponha a caveira no lugar dela? Pode deixar que eu cuido disso. Eu sei. Eu sou. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Esse é o sério que há. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Bipi, seu piranquinha sem vergonha. Fique sabendo que me deu um baita luz. Glimpse, Glimpse! Glimpse! Desce, meu menino. Você está bem? Eles... eles me atacaram. Eram uns 30 ou 40. Minha de todos os lados. Charlie! 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 Vamos, levanta! Levanta! Charlie! Charlie, acorda! Acorda! Charlie, acorda! Preciso de você! Jesse, é muito bom que seja importante. O avô foi atacado e perdeu a caveira. Perdeu o quê? Eu não sei quem roubou dele, mas... Ele está morrendo. Temos que encontrá-la. Ah, depois de tudo que passamos, ele perde de novo. Não, não pode ser. Nunca vi ninguém tão irresponsável dessa forma. Charlie, quero ajudar, sim. Pois não? Ah, eu sou Bill Tauner, eletricista. Ah, mas é que eu... Muito prazer. Uma jovem telefonou solicitando os meus serviços. Ah, a caixa de luz fica no porão, né? Não quer dizer, eu sinto muito, mas eu acho que não há o momento certo. Ah, é só mostrar o que é que precisa ser consertado. Ah... É uma sala e tanto, hein? Bonita, sim, muito bonita, mas... Mas a lareira é bem esquisita, hein? É o senhor Bill, eu... Vem, vejamos o que nós temos aqui. É o senhor Bill. É, 240. Acontece muito em casas velhas. Escute, é esta a sala que está com problemas? É, sim, sim, é esta. É esta parede, mas o resto da casa está ótimo, sabe? Ah, não foi nada. Não parecia valioso mesmo. Epa, 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 era o que eu esperava. É, tem um problema aqui. Mas a gente nunca deve se preocupar demais, sabe? Eu tenho prática dessas coisas. Eu trabalho com casas assim há mais de 20 anos. E já vi coisas de arrepiar os cabelos, sabe? Mas estas casas velhas, elas... Elas têm mente própria, mas você precisa tomar muito cuidado com elas. E mostrar quem é que manda. É só dar uma surra nelas, assim, quer dizer... Ah, deve ser de fabricação estrangeira. Ah! Eu vou consertar esta casa. Ela vai ficar com mundo nova. Pode e quer. O que é isso? O que está ouvindo? Nada bom, nada bom. Eu já vi coisas assim, sabe? Mas sempre me deu muita dor de cabeça. Não, não, não mexa nessas chaves ou vamos todos pelos ares. Inclusive a casa. Sabe, é arriscado daqui. Pode ir dos dois lados. Oh, Jesse, Jesse, por favor. Vem aqui só um instantinho, sim? Eu... Eu queria lhe dizer que... Prefiro trabalhar sozinho, se não se importa. Ah, sim. Você tem que fazer? Eu tenho, tenho. Então vai fazer, rapaz. Vai fazer. Bom garoto. 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 Mãe! Ei! Ei! Então? Esqueça. Eu não entro aí, nem você, Gramps, que se vira, hein? Não, Charlie. Gramps disse que entrava por aqui. Ei! Eu assustei vocês, hein? Então, o senhor está bem? Estou, sim, obrigado. E quem é ele? Bill... Bill Towner, eletricista. Ah, eu sou Charlie, o empresário. Nós temos um problema na outra sala. Precisa resolver logo, sabe? Sabe, senhor Bill, sabe o que acontece? Por que o senhor não volta amanhã, hein, senhor? Não, precisa resolver logo esse problema. É. É isso aí. Lá dentro há uma espécie de universo alternativo. Que ótimo. Venha, Charlie. Ah. Tenha cuidado. Tem aranha aí, Jesse? Venha, Charlie. Enfim. Que crise. Ah, espere. Eu já passei por isso, Warren. Não toquem nada até eu chegar, entendeu? Ah. Eu vou precisar de ajuda... profissional. Trouxe uma lanterna? Sim. Sabe de uma coisa, Jess? Estou morrendo de medo. Não seja covarde, tá legal? Lúcia, acho que vim vindo de lá. Boa tímida! Boa tímida! Boa tímida! Boa tímida. Boa tímida. Não vai ser fácil. Boa tímida. Será que vão sacrificá-la, Charlie? Jessy, rapaz, ela é virgem. Nunca vi um maior. Que carinho! Ei! Não, não, Jessy. Desculpe. Ei, vamos, eu sinto muito. Sabe o que acontece? É que achamos que era alguém que nós conhecemos. É só isso, né? Não, 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 não. Ai, 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 ai. Valho, o que vou passar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saiam daqui. Eu os deterei. Tá bom? Mas para que lado é a saída? É só seguir o barbante. Vamos! Vamos, Bill. Você não vem, não? Não se preocupe comigo. Eu tenho que ir para casa. O time do meu filho vai jogar. Não se preocupe. E aí? Não se preocupe. E aí? E aí? E aí, Bill, como é que chegou antes da gente? Rapazes, vocês deram uma bela festa, hein? É, mas me deixaram aqui sozinho. De qualquer forma, foi um prazer, rapaz. E foi um prazer, senhorita. Prazer em conhecê-la também. Se precisar de mais algum serviço, é só me telefonar. Meu telefone está aí, viu? Até mais ver. Até mais. E aí? Ele tá olhando para ele. Ele tá assistindo o ventreiro. Quem é esse cara? Cadê a comida desse louco? Ah, eu não sei. Eu vou ver. Oh, da cozinha. Estamos morrendo de fome. Sabe, eu estive observando. Quer saber de uma coisa? Ela gosta mesmo de você. Não há um tempo, senhor. Fale sério. Olha. Qual é o braço? Eu? Ou ele? Eu? Um cara meio louco, meio doido assim, hein? Ou ele? Ah, melhor fechar a boca. Aí! Muito bem. Aqui está. E quem está com fome, já pode começar a comer. É, Jesse. Nós devíamos dizer algumas palavras sobre Deus. Obrigado. Avô? Ah, eu, eu, bem, eu, eu, eu gostaria de dizer, bem, eu gostaria de agradecer a Deus e a todos pela contribuição por essa refeição e dizer que eu considero vocês todos como membros da minha família. Novas palavras. Agora vamos comer. não. 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 Eu estava à sua espera. Sabia que mais cedo ou mais tarde você me alcançaria. A paz, depois desse tempo todo... ele me pegou. O Tommy vai precisar disso. 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 Por ele que vai adorar seu pai e sua mãe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Vovô! Fique, Vovô! Fique! Por favor! Por favor! Não vá, Vovô! Eu amo você, Graves! Eu amo você, Graves! Jéssica, esta é a sua última chance. Saia agora do ponto pra cima. Vão contando até dez. Depois vamos entrar atirando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, seis, sete, oito, nove. Vovô! Vem aqui! Vovô! 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 Vovô A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti